Dizem-nos que o Rodrigo observa um helicóptero a descolar da plataforma. A altitude do helicóptero, em metros acima do chão, t minutos depois de descolar, pode ser representada pela seguinte função. E temos aqui uma função. É um polinómio. É aqui uma função quadrática. O Rodrigo quer saber quando é que o helicóptero vai aterrar no chão. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Depois fazemos juntos. Muito bem. Então, esta é a função que descreve a altitude do helicóptero t minutos depois de descolar. Então, vamos desenhar aqui um gráfico que representa a altitude em função do tempo. Então, aqui neste eixo eu vou ter o tempo. Vou ter o tempo em minutos. E aqui neste vamos ter a altitude. que é dada em metros. Então, dizem-nos que a altitude do helicóptero é descrita por esta função. Reparem que temos aqui um coeficiente negativo, aqui no coeficiente do termo de t ao quadrado. Isto aqui é uma parábola e é uma parábola virada para baixo. Então, aqui no instante zero, ele devia estar a uma certa altitude. Reparem, eles dizem-nos que o helicóptero descola de uma plataforma. Então, vamos supor que esta aqui era a altitude inicial. Então, a altitude do helicóptero é descrita aqui por uma certa parábola. Ele vai subir até uma altitude máxima e depois desce até tocar aqui no chão. Se nos perguntassem qual era a altitude máxima, então teríamos de identificar aqui este ponto e, eventualmente, saber em que instante é que isto teria ocorrido. Mas o que nos pedem é para determinar quando é que o helicóptero vai aterrar no chão. Ou seja, queremos determinar este ponto aqui. Em particular, queremos saber qual é que é o tempo que corresponde a este ponto aqui. É o ponto em que o helicóptero aterra. Então, para fazer isso, vamos ter de encontrar os pontos, vamos ter de encontrar os instantes t, o tempo t, em que toda esta expressão se anula, que é a situação em que eu tenho altitude zero, em que o helicóptero vai estar no chão. Então, para sabermos quando é que esta expressão aqui se anula, bem, podemos utilizar aqui a fórmula resolvente ou também podemos fatorizar este polinómio. É isso que vamos fazer. Então, vamos resolver aqui a equação menos 3t² mais 24t mais 60 igual a zero. Então, a primeira coisa a fazer é talvez dividir aqui tudo por menos 3, aqui do lado esquerdo e do lado direito, para criar aqui um coeficiente 1, aqui no t². Então, se dividirmos tudo por menos 3, ficamos aqui, então, com t². Depois, ficamos com 24 a dividir por menos 3, que é menos 8t. E, finalmente, 60 a dividir por menos 3 vai dar menos 20. Isto igual a zero. Reparem, dividimos ambos os lados por menos 3. Zero a dividir por menos 3 também dá zero. Portanto, ficamos com esta equação, que é equivalente. Agora sim, vamos fatorizar. Reparem, vamos querer dois números cujo produto seja menos 20 e cuja soma seja menos 8. Bem, se o produto é menos 20, tem de ser sinais diferentes. Então, talvez, menos 10 e 2. Menos 10 e 2, sim, vai funcionar. Então, podemos escrever este polinómio como t menos 10 vezes t mais 2. Fatorizamos este polinómio aqui. Isto igual a zero. Bom, agora sabemos que isto vai ser igual a zero. Sim, só se este for igual a zero ou aquele for igual a zero. Se t menos 10 for igual a zero ou o t mais 2 for igual a zero. Que é equivalente a dizer, posso passar este 10 para aquele lado, que t igual a 10 ou t igual a menos 2. Então, encontramos dois zeros ou duas raízes aqui deste polinómio. E isto faz sentido, porque esta parábola vai cruzar aqui o eixo do tempo, o eixo, digamos, do t, vai cruzar em dois pontos. Vai cruzar quando t for menos 2 e quando t for igual a 10. Bem, esta parte aqui não faz sentido no nosso problema. Embora esta parábola esteja definida aqui para todo o t, nós não queremos muito saber o que é que acontece para t negativo. Porque no contexto do nosso problema, essencialmente, não aconteceu nada. Então, esta parte aqui nós vamos esquecer e vamos só olhar para este ponto aqui, onde esta parábola cruza este eixo. O que acontece? Para t igual a 10. Este é o momento em que o helicóptero aterra. Reparem, o que é que aconteceu então aqui ao helicóptero? Ele saiu aqui de uma certa plataforma. Até podemos saber a que altura é que está a plataforma. Se substituirmos aqui nesta expressão t por zero, toda esta parte aqui vai desaparecer e fica só 60. Quer dizer que ele começa a 60 metros de altitude, depois sobe. Bem, se encontrássemos aqui as coordenadas do vértice desta parábola, teríamos encontrado as coordenadas aqui deste ponto. E, portanto, poderíamos determinar em que instante é que ele atinge a altitude máxima. E qual é que foi essa altitude? Mas ele depois começa a descer, a descer, a descer, a descer, até que atinge o chão. 10 minutos depois de sair da plataforma. 10 minutos depois de sair da plataforma.